E aí, meus caros, aqui é João Vicente, sejam bem-vindos a mais um Release Show Livre. Veremos agora um grupo formado em São José dos Campos no início do ano 2000. E desde a primeira formação até hoje, seu lema sempre foi levar o bom pagode com muita alegria, humildade e bom som. Com vocês, Brilho no Olhar! Vem, vem! Brilho no Olhar! Vai tomar juízo, hein? Se liga! Vamos lá! Esse nosso lance já virou palhaçada Diz que vai mudar e nunca muda nada Eu já tô cansado da sua vida errada Armadilha, só mancada Sujeito bandido, só pis mal pra mim Balada madrugada e curtição sem fim E quando está sozinha vem me procurar E disse sai pra lá, já disse sai pra lá Eu não caio no seu jogo E parei de ser tão bobo e nem adianta Vim querer tentar lembrar pro coração Tô melhor nessa parada, chega desse blá 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 E se não te mandaram eu vou te mandar Vai tomar, vai tomar, vai tomar juízo Se vai e vem eu não quero e nem preciso Vai tomar, vai tomar vergonha na cara Se liga, fica a dica, se não mandar eu vou mandar Vai tomar, vai tomar, vai tomar juízo Se liga, fica a dica, se não mandar eu vou mandar Se liga, fica a dica, se não mandar eu vou mandar Esse nosso lance já virou palhaçada Diz que vai mudar e nunca muda nada Eu já tô cansado da sua vida errada Armadilha, só bancada Sujeito bandido, só pis mal pra mim Balada madrugada e curtição sem fim E quando está sozinha vem me procurar Eu disse sai pra lá, sai pra lá, sai Eu não caio no seu jogo E parei de ser tão bobo e nem adianta Vim querer tentar lembrar pro coração Tô melhor nessa parada, chega desse blá 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 E se não te mandaram eu vou te mandar Vai tomar, vai tomar, vai tomar juízo Se vai e vem eu não quero e nem preciso Vai tomar, vai tomar, vai tomar Vem ganhar na cara, se liga, fica a dica Se não mandar eu vou mandar Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar juízo Se vai e vem eu não quero e nem preciso Vai tomar, vai tomar Vem ganhar na cara, se liga, fica a dica Se não mandar eu vou mandar Vai tomar, vai tomar juízo Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Vem ganhar na cara, se liga, fica a dica Se não mandar eu vou mandar Então é isso, hein Toma!